Após o sucesso estrondoso do último vídeo, naquele pique de edição, os próximos vídeos serão editados na mesma maneira que o último vídeo. Então, falando isso, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou do vídeo aí, beleza? E hoje eu estrago pra vocês os 5 melhores ADCs do Honor of Cakes. By Lee! Eu acho que a melhor forma de definir esse cara é exatamente assim. Esse filho de uma puta, ele tem muito dano, tanto na segunda habilidade quanto na sua terceira. Olha o range desta porra aqui, ó. A passiva desse filho de uma puta fala que toda vez o intervalo de tempo vai ser um pouco grande. E basicamente qualquer item de crítico que você fizer pra ele vai ser convertido em penetração. Ou seja, ele não dá crítico, ele só vai dar penetração. Só deixando mais um adendo, esse filho de uma puta tem mais uma qualidade. Observe bem esse vídeo. Ele basicamente fica invisível toda vez que ele passa por uma moita ou passa na porra do rio e quando ele tá fora de combate. É isso aí. Além desse merdinha ganhar um bônus de penetração quando ele fica invisível. Ou seja, não queria encontrar com ele. Se quiser um vídeo mais específico sobre ele eu posso trazer. É só pedir nos comentários, é nóis. Marco Polo, aquele famoso desse filho da puta. Por que simplesmente a ult dele consegue aí acabar com a team fight? Filha da puta. Na primeira esquerda dele você dispara uma rajada de tiros basicamente como se fosse o Granger do ML, tá ligado? Aí você tá dando um pra caralho com essa porra aí, mano. Você dispara tanto. Ah, não vai ficar mesmo. Eu escolhi essa arma aqui. 24 tiros. Mas isso aí não é tudo. Agora vamos pro verdadeiro triunfo do nosso querido Marco Polo. Olha esta porra aqui. Eu acho que já deu pra entender o porquê o filho da mãe é Meta-Ban, né? Lady Sun. Provavelmente um dos heróis mais fortes, só que ninguém sabe utilizar esta porra, moleque. Ela parece com a Layla, ela anda igual a Layla, mas ela tem uma diferença que não é igual a Layla. Eu não vou nem gastar bala. Eu não entendo por que o personagem usa ela, sendo que ela tem o maior dano explosivo de todo o jogo. Não ironicamente falando, realmente tem um dano explosivo muito bom. Só não utilize a build que eles recomendam no jogo. Diango, Diango ajuda aqui. Não tô dando dano. Ai, ai. Eu vou morrer, caralho. Eu vou morrer, porra. Diango, filho da puta. Maninho, que build tu tá usando? Mano, bota fé, velho. Tá usando a build do Top Global aqui, olha só. Luban número 7. É difícil não falar desse cara, porque ele é muito forte. Tipo, ele é muito forte. Isso é uma entidade, é ilusório. Embora eu possa esconder meu olhar frio, e apertando minha mão você sinta minha carne, e até pense que temos o mesmo estilo de vida, eu simplesmente não posso. No quinto ataque básico do Luban, ele dá um dano triplo. É como se você pegasse a bala dele, e desse três balas ao mesmo tempo, com o mesmo tanto de dano que cada bala normal tem. É basicamente isso, cara. E você acha que ele é fraco? Mengaia. Esse aqui é o herói mais forte do jogo atualmente, em questão de atirador. Ele é o herói mais forte. Nega, what the fuck? É, mas por que ele é forte, cara? Basicamente, esse filho é de uma puta. Ele consegue fugir de todo mundo. Ele dá tiro pra caralho. Ele joga bomba. Ele joga mais bomba ainda. E o triunfo dele é que ele tem uma mochila jato. Ele fica jogando bomba, enquanto fica voando na porra da mochila jato. Se você acha que eu tô zoando que ele é o mais forte, olha só os dados do tier list da China do mês de agosto. Ele tá em primeiro lugar do ADC mais forte. E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre ele, peçam nos comentários aí. Se você gostou de um vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tô ligado que muitos de vocês já assistem os vídeos e nunca se inscrevem no canal. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. Faz o favor pra mim, velho. Tamo quase alcançando 300 inscritos. Será que a gente bate mil inscritos até o fim do ano? E é isso, galera. Comenta o que você achou do vídeo. E dê sugestões aí ou heróis que vocês querem que eu traga pra cá. Como tutorial mesmo, ensinando a jogar. E é isso. Falou!